Amores da vida, como é que vocês estão, hein? Bora aprender a make que salva a vida, gente. É a maquiagem mais fácil desse mundo, cara. Que vai com certeza salvar a vida de vocês. Porque essa make tá salvando a minha vida no dia de correria, no dia de muito trabalho, eu preciso sair, preciso ir pra igreja. Tô fazendo essa make porque ela é muito rápida de fazer e fica bonitinho. Dá pra dar uma disfarçada boa. Então deixa o like do amor e se inscreve nesse canal se você gosta desse tipo de vídeo de make que salva a vida. Make rapidinha, make mais fácil do mundo. Daquela make que todo mundo vai conseguir fazer. Se inscreve e fica por aqui, tá bom, minha vida? E bora prestar maquiagem. E aí, senhoras? Já vim aqui pro nosso cantinho. Eu até fechei a janela porque fica melhor. Aqui sem a luz do dia, a ring light já fica melhor na câmera. Daqui quando tá misturado a luz do dia com ring light. Bem, vamos lá, né? Pra já estar cuidado, já estar ali com o skincare prontinho. E eu gosto sempre de aplicar esse primer magico, controle de brilho e nervosidade da Avon. Eu gosto de usar ele também no dia a dia porque eu acho que ele dá uma nivelada na pele, sabe? Deixa a pele tão gostosa, gente. Tão macia. Então eu uso ele no dia a dia. Tanto que ele tá acabando já. Porque eu uso bastante ele no dia a dia pra dar essa nivelada na minha pele. Olha só como fica macio. É muito gostoso esse primer, gente. Uma delícia. Aí, ó, dá uma niveladinha assim. A torna que a pele já fica bonita, ó. Já fica com um bicho bonito. Então é de lei. Todos os dias eu coloco. Eu passo o meu protetor solar. Aí eu espero aí uns 15 minutos e passo esse primer só pra dar essa nivelada na pele pra ele ficar bonita assim, ó. Tá vendo que eu se viço bonito. Eu vou esperar ele sentar um pouquinho. E nós não vamos passar base. Não, senhora. Não vamos passar base nessa make, cara. Vou passar uma base com vocês que eu tô amando usar ela como corretivo. Que é esse bastão aqui. É da Louis Ansi. Base Stick. Ela é uma base. mas ela é uma base em bastão e ela é bem grossa, bem densa, sabe? Ó, a minha tá acabando já. Ela vem bem que não duma. Ela vem assim, ó. Já tá acabando a minha. Então essa base aqui é que eu tô amando usar ela como corretivo, na verdade. Eu uso ela como corretivo porque ela cobre muito bem. É uma base muito boa. E pra quem tem PLC que eu acho que seria legal você diluir. Ó uma diluída nela porque ela é uma base muito grossa. Então por isso que eu tô amando usar ela aqui, ó. Como corretivo, né? Aí eu coloco um tantinho mais ou menos assim, ó. Assim, só faço isso, gente. E aí eu venho esfumando com pincel mesmo, assim, dando batidinhas, ó. Nessa parte aqui. Ela traga um pouquinho do produto aqui pra cima também pra dar uma uniformizada, né? De início fica meio esbranquiçado mas depois a gente vai vir... Olha essa cobertura, gente. É uma cobertura muito top. Depois a gente vai vir com pó cobrindo isso, né? Com pó da nossa cor cobrindo aí essa base e já deixando mais uniforme, tá? Então não se assusta, não. Só pra mostrar pra vocês como essa base, ela cobre bem. Olha isso. Aí o restinho que sobra eu trago um pouquinho pra cá, assim, ó. Só um pouco. Mas eu tento focar mesmo é aqui nessa região aqui, tá? Então, olha só. Nada de olheira. Olheira foi-se embora. Então, aqui já tá pronto. Aí eu pego um pó da minha cor eu vou usar isso aqui da Avon também, da Avon Mark. Esse daqui é o caramelo. Esse pó aqui acho que nem tem mais, gente. Esse é o de linha, se não me engano. E aqui o pincel e vou espalhar aqui, ó. Esse pó ele é mais do meu tom de pele. Então eu espalho por tudo aqui, ó. Eu não coloco aqui embaixo o pó claro. Não. No dia a dia, não. Então eu coloco esse pó da minha cor por todo o rosto. Olha só. Tá vendo? Por todo o rosto. Aí eu dou uma uniformizada, tá vendo, ó? Porque a pele toda já fica numa cor só, né? Não fica tão clara embaixo do olho. Fica mais uniforme. Então é isso que eu faço na pele. Isso que eu faço na pele, gente. muito rápido. Vou limpar minha sobrancelha com cotorete, ó. No dia a dia eu não faço sobrancelha, fico fazendo preenchendo, essas coisas, não. Eu simplesmente limpo ela e passo um gelzinho. Aqueles... Como é que chama? Aqueles rímel em color, mascaricilos em color, sabe? Eu passo ele. Bom, fiz isso. O que eu faço agora? Eu passo um lápis nude na linha d'água. Isso é de lei. Todos os dias eu passo esse lápis. Porque eu levanto, meu olho fica pequenininho. E ele abre o olhar. Então eu gosto de passar um lápis nude, ó. Máscara de cílios que não pode faltar, né, amiga? Então eu tô usando essa daqui, ó. Esse mês todo eu tô usando essa da Lubirose porque eu gosto muito dela. Tem um pincelzinho muito bom, ó. Pequenininho assim. Aí passa bastante máscara. Deixa eu pegar um espelho aqui. Ó. Bastante máscara de cílios. Eu gosto de bastante. Mas aí se você quiser colocar um pouquinho só pra tirar o pó dos cílios, pode ser também, minha amiga. Essa make aqui é ótima pra trabalhar. Ótima pra trabalhar. Porque você tira aquela cara de sono e é uma make que você consegue fazer em cinco minutos, gente. Sério. É que aqui, né, eu vou conversando com vocês e vai gastando mais tempo. Mas vocês conseguem fazer em cinco minutos. No máximo sete minutos. Juro. É muito rápido. Ó. Vou passar no resto do olho. Só com a máscara de cílios ficou assim. Quando eu vou pra igreja, eu faço essa make que eu vou pra igreja, eu gosto de colocar um fundinho no olho. Mas no dia a dia eu ficaria só assim mesmo. Então, eu vou colocar com vocês aqui o fundinho que eu tô usando essa paleta esse mês, ó. da Belly Angel, a Face Brush. E aí eu coloco só esse marronzinho aqui, ó. Só pra aprofundar, tá? Eu coloco mesmo só que se eu for pra igreja mesmo. Pra ficar no dia a dia, pra eu trabalhar, essas coisas, eu não coloco não. Só coloco com a máscara de cílios. Mas olha como dá diferença, tá vendo? Que fica mais aprofundado aqui o olho. Dá uma acordada também no olho. Aí vai de cada um, tá? Vai de vocês, ó. Como dá diferença, né? Vou colocar também um pouquinho aqui. Mas, sendo sincera, eu faço isso mais quando eu vou pra igreja atrasada. Direto tô saindo atrasada pra igreja, gente. Porque tô trabalhando muito. Graças a Deus, né? Tô trabalhando, gravando, e tanta coisa pra fazer. E aí tô me atrasando em tudo, né? Ó, tá vendo? Um olhinho bonitinho também com uma mãozinha de fundo, tá? Mas aí vai de vocês, tá, gente? Só faço pra igreja mesmo. Blush tem que ter, né? Tem que ter um blushzinho. Vou passar esse amor da Avon. Vamos bem dizer só usando coisa da Avon, né, gente? A maioria das coisas aqui foi da Avon. Vou passar um blushzinho amora que eu amo. No blush, gente, eu tô amando usar blush chinelada. Sim, senhora. Tô adorando usar um blushinho chinelada já que eu não tô mais fazendo aquelas super makes porque eu não tô com tempo. Aí eu dou uma pesadinha no blush. Ó. Assim. Aqui embaixo também eu coloco um pouquinho. Olha só, gente. Essa mica aqui já tá ótima. Dá pra sair. E o batom e acabou. Tenho dois batons aqui que eu tô usando muito essa semana. Que é esse lindo marrom fino da Color Trend que eu adoro, ó. Esse marromzinho lindo meio avermelhado meio... Não sei. E esse que é o vermelhão, tá? Esses dois aqui eu tô usando muito essa semana. Ó, esses dois. Eu vou colocar com vocês o vermelhão porque o marrom fino eu coloquei esses dias, né? Em outro vídeo de maquiagem. Então eu vou colocar o vermelhão aqui com vocês. Maravilhoso. Ó. Ele é bem sequinho esse batom. Eu gosto dele. Tem uma durabilidade boa. aí eu só passo em cima e embaixo eu dou umas batidinhas assim, ó. Tá vendo? Assim. Olha só, gente. Olha essa maquiagem. Acabamos. Acabamos. Ah, não acabamos ainda não. Vocês aqui, ó. O incolor, né? Porque eu passo esse daqui assim pra dar uma arrumadinha na sobrancelha assim pra eu ir tudo pra cima assim, tá vendo? E pronto, gente. Finalizamos a nossa make super rápida. A make mais rápida do mundo até agora, tá? Não tem nada. Você vê que não usamos corretivo. Só usamos uma base. Não usamos corretivo. Não usamos base líquida. Usamos uma base que é bem poderosa, que cobriu bem. Deu pra dar uma espalhadinha por alguns pontos do rosto. Fiz um fundinho aqui, né? Como opção pra vocês, caso vocês queiram. Mas é um pincel mais gordinho e vem esfumando. Só isso. Blush, batom e rímel. O que vocês acharam? E o olhinho, né? Eu coloquei aqui um lápis nude, branquinho, né? Creme na linha d'água. O que vocês acharam dessa make? Super fácil! Cara, todo mundo conseguiu essa maquiagem. Tenho certeza! Comenta aí se vocês gostaram. O que vocês acharam dessa make? Eu adoro. Minha make que eu tô usando muito no dia a dia. Ela é rápida. Eu faço ela, gente, em cinco minutos. Isso me ajuda muito a sair tirar a cara de morta. Se gostaram, comenta bastante aqui embaixo no seu like do amor. Se inscreve nesse canal lindo, cheiroso, maravilhoso. Gente, não esquece de comentar e deixar like pro YouTube. sair divulgando os nossos vídeos. Porque ele só entende que o vídeo é bacana, que o vídeo é legal quando vocês deixam um like e quando vocês comentam. Aí ele divulga pra outras pessoas e visitar o nosso cantinho. Então, me ajudem! Comenta bastante, deixa bastante like. Vai no meu Instagram pra gente conversar por lá também. Tá bom, minha vida? Um beijo nesse coração! Almoço nessa feira! A gente se encontra no final de semana ainda. Sinto senhora, estarei aqui com vocês. Beijão e até lá!